Esse é o DJ Colombo, o brabo na produção É o DJ L.A. da Oceica no bicho, porra Que inunda, é nóis, promédia Tava me lembrando, nós foi na viela escura Tu me mamando, mamando, filha da puta Tu me mamando, 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 filha da puta A viela tá escura, não precisa tu ficar com medo A viela tá escura, não precisa tu ficar com medo Toma pau na boca, toma pau no pelo O L.A. beat vai te comer safadinha M.S.P.R. vai te comer safadinha Fica tranquilinha, fica tranquilinha No vapor escuro eu vou cometer a bucetinha Vou com, vou com, vou com, vou com, vou com, vou com, vou cometer a bucetinha Vou com, vou com, vou com, vou com, vou com, vou com, vou cometer a bucetinha O brabo na produção Tá ótimo que engano